E aí galerinha, beleza rapaziada? Para aqueles que me conhecem, eu sou Marcelo Achimado Começando mais um vídeo para vocês Bom rapaziada, hoje estou aqui em casa E resolvi gravar um vídeo para vocês Aquele também que não são inscritos no meu canal Vai aí, se inscrevam, também não deixam de assinar Assinar o sim e notificações Para vocês não perder os próximos vídeos Beleza? E também não esquece de deixar aquele like Para fortalecer o nosso canal Bom rapaziada, como vocês sabem Também segue nós lá no Instagram Marcelo Achimado, eu deixo aqui na descrição do vídeo Beleza? E rapaziada Vocês sabem muito bem que eu gosto de animais Eu tenho dois furão E tenho Um cachorro E também Adoro os insetos Estava andando, acho que em casa, foi só eu gravar um vídeo Falando sobre os insetos que tem no Japão Insetos São um Kabutomushi Vamos ver se nós encontramos um aqui Aqui ó Olha uma sanha Já encontrei um Olha aqui rapaziada Isso É os bichos que eu falo Aqueles que Conhecem esse inseto É um bichinho Muito louco Deixa ele aqui Deixa aqui Vamos procurar outro Deixa ele aí Vamos procurar outro E já volta É, eu estou andando aqui em volta de casa Eu acho que é só esse aqui que tem aqui hoje Esse bichinho aqui E ele é totalmente indefesa Rapaziada, ele não morde, não faz nada Esse aqui é um Esse bagulho em cima aqui ó É só uma proteção de defesa que ele tem Que esse aqui é um macho O macho ele não tem isso aqui ó Não tem esses ganchinhos, tá ligado? Então esse aqui é um macho A fêmea não tem É lisa E esse aqui é um bichinho Que ele não faz nada pra ninguém Vocês viram Muito doido né Esse aqui no Japão se chama Kabutomushi E é um bichinho que não faz nada pra ninguém Ele vive muito pouquinho A larva dele Quando ele põe os ovinhos Demora quase um ano Um ano mais ou menos Pra nascer o filhote E ele se torna desse jeito assim ó Tô procurando outros aqui Mas não tô encontrando Aqui em casa tem muito Que perto de casa Rapaziada Muito, muito Não tô encontrando Aqui perto de casa Também tem muito Uns que são pequenininhos Vou procurar aqui E a gente volta Beleza? Rapaziada Ele tá querendo Ele acha que ele tá querendo A voar Vamos ver se ele a voa Olha lá fi A voa hein Agiliza as coisas hein Vai 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 Uh caramba A voa Peraí Peraí Eu vou tirar ele daqui Peraí Agora ele vai hein Vai aí fi A voa A voa Decola hein rapaz Vai decolar Vai decolar Vai decolar Ai caramba Vem parar aqui no outro dedo Vamos aí Vamos aí Vai 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 decolar Vai decolar Vai decolar Vai decolar Uh caramba Caiu Ele quando ele cai assim rapaz Ele pode até morrer Então Então Tem que desvirar ele E ele não quer ir embora Vai lá fi Vai lá Vai decolar aí Vai embora Vai Vai pro meio do mato Vai Ele tem que avuar Não pra cima de mim também né Tem outro batendo aqui Será o que é Ele também Vai Foi 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 Aí rapaziada Viu Aí ó O tamanho dele Eles adoram luzes O tamanho dele Vai fi Vai fi Cai não Cai não Caramba Grandão Hein Cabotomushi Vai vai embora Vai embora Opa Então rapaziada Aqui tem Muito esses bichinhos Esses 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 Tipos de inseto Que é chamado Cabotomushi Aqui no Japão Então esses bichinhos Japoneses usam muito Para brigas De insetos Não tem Eles Pegam esses Cabotomushi Pegam e põem Em cima de uma madeira Ou de um Toco Ou alguma coisa Aquele que Foi derrubado Pra fora Perdeu Entendeu Então Esse bichinho É um bichinho De briga Na verdade Se ele se encontrar Com outro Outro Cabotomushi Macho Eles entram Em confronto Confronto Até expulsar O outro De perto dele Entendeu E agora Entre as fêmeas Nós Fêmeas Já é disputada Pelos machos Pra poder Reprocriar Mas esse bichinho É muito Daorinha Rapaziada Aqueles que Que não conhecem Tiveram a oportunidade De conhecer Esse bichinho É um bichinho Que não faz nada Pra ninguém Ele não morde Ninguém Não faz nada Pra ninguém É A intenção dele É esse chifre Aqui Tá vendo Ele tem dois chifrinhos Tem um aqui E outro em cima A cabecinha dele Não sei se dá Pra focar Não tem Aqui Não dá pra focar Direito Mas esse bichinho Aqui é muito Daora Até eu tô Batendo aí Que eu não sei O que é Acho que é Não Esse é o Canabum Canabum É outro bichinho Que é Verdinho Esse aqui Tem demais Aqui no Japão Então rapaziada Vou deixar esse vídeo Por aqui Vou deixar o bichinho Aqui ó Aqui na árvore Vou deixar ele aqui Tá meio escuro Deixar ele aqui Na árvore Vai embora Vai embora Ok Não quer ir embora Não Ele aí ó Aqui tem uma florestinha Perto de casa É um quintal Aqui tá o estacionamento E aqui É um quintalzinho E é bem aí Tá a rua Onde passam os carros Então vou deixar ele Aqui nessa árvore Que é mais da hora Mais confortável Pra ele E aí ele vai viver A vida dele Beleza Então é isso daí Rapaziada Deixar ele aí ó Espero que ele arrume Uma namorada Pra ele E que tenha sorte Rapaz Se comporta Se comporta Muito bem Que Próximo ano Eu encontro Pro seu filho Beleza Isso daí Bonitão Nossa eu amo Esses bichinhos Amo Amo É um bichinho Muito bonito É isso daí Rapaziada Se comporta Não vai ficar Batendo nas luzes Aí que você Vai acabar morrendo Eu vou voltar pra dentro de casa Tchau Tchau Bye bye Esse aí Tô com você Se comporta É Ó a minha caranga Essa é a minha caranga Meu xodozinho Vou voltar pra dentro de casa É isso aí Rapaziada Então Ó Pra vocês Verem que eu gosto de animais Eu tenho um cachorrinho aqui também Meu xodozinho Bom rapaziada Deixa esse vídeo Deixa eu terminar esse vídeo Pia O papai terminar esse vídeo É Como vocês viram Eu fui ali Jogar um lixo E acabei Encontrando um cabotomocho Rapaziada Cabotomocho Já gravei um vídeo De cabotomocho Há muito tempo atrás E eu adorei Eu amo esses bichinhos Adoro cabotomocho É Cabotomocho Tem Tentomuxo Tem um monte Um monte De monte De bichinhos Nome de estranho E são besorros Rapaziada São os besorros Que tem no Japão Só que não são Alguns que não são No Japão Tem alguns que são Do Brasil Da Austrália Estados Unidos E assim vai E cada País Tem um bichinho Mais exótico Mais Mas eles Não fazem mal Para ninguém Entendeu Então é isso daí Espero que vocês Gostaram desse vídeo Deixe esse vídeo Por aqui Aqueles que não estão Inscritos no meu canal Se inscrevam aí E também não esqueçam De deixar o sininho Acionar o sininho De notificações E deixar o joinha Para nós aqui embaixo Aqui ó Aqui ó Aí embaixo Desce o like Para nós aí Para fortalecer o canal Beleza Então rapaziada Fique com Deus Que o Senhor Lá de cima Proteja cada um de vocês Do outro ladinho da telinha Também não se inscrevam Se inscrevam no nosso canal Lá no nosso canal No Instagram E é isso aí Tá alcançando já 3 mil inscritos Lá no Instagram E eu agradeço a vocês Então beleza Rapaziada Fique com Deus Que o Senhor Lá de cima Proteja vocês Aí do outro ladinho da telinha Um beijão do gordo Para vocês E fui Tchau 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 Tchau